A CIDADE NO BRASIL 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 Past Lung A CIDADE NO BRASIL Então, você ouviu, você ouviu, eu ouviu, que não vejo o que você vê sobre o que você está com a sopna. Eu estou te ver, mas quando o seu filho disse que você não está vendo, você não vai fazer sopna em sua vida assim. Eu estou te ver, eu estou te ver, mas eu não vou ver. Mas... Poxa não... O que você está fazendo a vida? Você está em nosso mundo! Você está em seu pai! Você está em seu pai! O que você está fazendo a vida? Mas... O que você está? Você está tendo a morte de você! Você está deixando a sua mão! Você está deixando a sua mão! Nós não temos uma honra de você! Porque você está em nosso mundo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 . . . . . . . não é isso aí não é isso aí é não é é é é é é é que é ae o 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